311, eita, 1 a 311, vamos lá, 240, 240, Alessandra Ribeiro Mota Quem é? Alessandra Ribeiro Mota ganhou um almoço O seu almoço já está sagrado, depois tem que tomar um bobin Muito bem Então só para dar um aviso que já foi falado tudo aqui, a luta que foi Para conseguirmos fazer essa festa, mas esqueci de avisar que logo após tem um almoço Que é 10 reais o prato do almoço, é um preço simbólico, galinha caipira Então todos estão convidados a ficar mais um pouquinho para saborear com a gente E logo após também teremos o bingo de um carneiro que está rolando as cartelas por aí Uma cartela é 3, duas é 5 O carneiro está lá no fundo, vocês não viram ainda Ele está lá esperando, perguntando quem vai me levar para cá Ele está lá esperando lá E também depois, no decorrer da tarde não vai parar por aqui, vai ter muitas atrações ainda Teremos o pau de sebo, o quebra-posse que será aqui no fundo Teremos também pula-pula, casinha de bolinha, algodão doce, pipoca Temos mais alguns brindes também que está aqui, que vai ser sorteado Vamos fazer pelo número aqui Então quem não assinou ainda pode vir assinar depois Que vai concorrer ao brinde, tem vários brindes lá Tem garrafa térmica, tem facão, tem chá, tem um kit que a da vaca mandou O laticínio da vaca é queijo, acho que requeijão Está lá para ser sorteado no decorrer da festa E também vai ter o pula-pula, que minha mãe falou Pipoca, algodão doce Várias coisas para as criançadas Olha a criançada, quando seus pais quiser ir embora Não, papai, não vai não, mamãe não vai agora não Tem várias coisas ainda, viu? Esse pula-pula, essas coisas que vai ter lá É uma parceria com o nosso amigo do Projeto Social, o Dia Feliz Que abraçou a causa comigo também, viu? Quando eu falei com alguns amigos Ah, está difícil para a gente fazer a festa, né? Esse camarada foi um dos tais que falou Não, você não vai estar sozinho não Nós vamos estar juntos, né? Como tantos outros da comunidade, né? Falaram para mim isso, né? E o amigo Jusceli, lá do presidente do Projeto Social, o Dia Feliz Falou que ia estar com a gente aqui, né? E estar conosco Como muitos outros aí também estão, né? Mas isso é para dizer que Quando se tem parceiro, a gente faz as coisas acontecerem Mesmo na dificuldade, né? Como não foi fácil, viu? Se o ano passado foi difícil, esse ano foi pior ainda, né? Mas com a graça de Deus e com a ajuda dos amigos Nós conseguimos fazer a nossa festa, né? Então vai ter brindes a tarde toda para ser sorteado aí Então todos sintam-se para o convidado Depois tem futebol Várias coisas para você ficar aqui disposto à comunidade Depois também tem um forrozinho aqui, às três horas, né? Vai ter um forrozinho Então todos estão convidados a ficar mais e mais com a gente Muito obrigado 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 Obrigado